Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios de Natura e Avon. Vou fazer uma abertura dessa caixa. Primeira caixa do ciclo 15, com lançamentos do ciclo 16. E nós vamos conhecer o que eu sei que eu consegui pegar nesse pedido. Lembrando que aqui é meu kit inicial, ou melhor, meu kit de material de trabalho, né, de líder, da Avon. Bom, eu não fiz pedido ainda, opa, da Natura, eu não fiz pedido ainda da Avon, né? Tô estudando direitinho, gente, com muita calma pra não ficar muito boleto. Antes disso, tá curtindo esse canal, se inscreva, deixa like, dúvida, tô aqui. Vamos lá, nesse pedido aqui, eu aproveitei algumas promoções imbatíveis também, ó. Como? O Natura Homem, Neo, né, que vende muito bem, é muito procurado e tá com preço maravilhoso e faz parte de promoção imbatível para nós, consultores. Então, eu peguei duas unidades. Também peguei o Natura Homem Essence, porque eu não tenho nenhum. Aqui também tem o VESC, que todos que eu tinha aqui em casa foram vendidos. Faz parte de promoção imbatível, né, o novo hidratante aí todo dia, toda noite, nutrição prebiótica. Chá de camomila e lavanda, duas unidades. E aqui, ó, os lançamentos de caiaque que eu vou gravar pra te mostrar tudo, né? O masculino O2 e o feminino O2 também. Lembrando que eu já gravei aí alguma coisa, provei as amostras, né? Um pacote de sacola e aqui, meu povo, nós temos a revista 17 Avon, né? Trazendo aí, ó, base, power, é base que fica. PowerStay, que eu vou gravar pra vocês. A revista Casa e Estilo aí do Ciclo 17 também. Olha, gente, que tudo trazendo aí muita novidade. E revista Natura do Ciclo 17, trazendo aí como capa acerola hibisco e manga rosa e água de coco. Lembrando que já é a revista de Natal, ó, com os presentes de Natal. Eu já vi todos esses presentes, fiz fotos individuais no dia do evento Natura Líder, né? Evento Brasil aí, Líder. E eu vou gravar melhor pra falar pra vocês sobre os lançamentos e presentes Natal 2023. Então, ó, revista Natura, revista Casa e Estilo, revista Avon. Aqui nós temos hidratantes, promoção imbatível de Natura Homem e os novos Kayak O2. Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho